E aí cara, a Páscoa chegando, deixa a hora de ganhar aquele ônibus. Ah, valeu, deixa eu dizer essas coisas. Por que? Eu acho uma bobeira, ainda mais que eu me lembro da Páscoa. Esse aí é um idiota. Não, cara. Esse aí não se brinca. Você acha que vai convencer? Minha amizou amigo é, né? Mas, falou, vou jogar um príncipe eu ganho mais. Páscoa. Vai, 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 vai. Cá, tem que fazer um príncipe aqui. Ai, ai. Cá, tem que fazer um príncipe aqui. DELINH, é você. Mas você quer me sacanear, cachorra. Não, não. Mas peraí, a cachorra tá presa. Não, não, não. 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 Ai. O que é isso? 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 O que é isso?